E aí pessoal, aqui é o Engenheiro Josias Martins da Bobson P&D e hoje nós teremos vídeo da série Arduino aqui no nosso canal. Vamos demonstrar para vocês como utilizar o sensor DS18B20, um sensor de temperatura digital e alta precisão. Sendo que este sensor possui como atrativo o uso de apenas um pino para comunicação através da metodologia OneWire. Então é isso aí, vamos ao nosso vídeo depois da vinheta! Então pessoal, hoje nós vamos demonstrar o uso deste sensorzinho aqui, o DS18B20, um sensor de temperatura digital de altíssima precisão que pode ser utilizado para diversos projetos. Vamos começar demonstrando ele no Arduino, que já possui uma biblioteca, tanto a biblioteca para este sensor, quanto a biblioteca OneWire. E este sensor aqui utiliza este tipo de comunicação, uma comunicação em um único fio e ela é bem complexa de se acertar para a maioria dos microcontroladores que não possuem já a biblioteca pronta para este tipo de comunicação. Então aqui no Arduino temos essa facilidade, ele já traz a biblioteca pronta para você e assim facilita bastante o uso deste sensor. O DS18B20 pode ser encontrado no mercado brasileiro em basicamente dois formatos. O formato com o encapsulamento padrão, que é parecido com qualquer outro transistor que você venha a adquirir, e também dentro de um encapsulamento em aço inox, que você pode utilizar para sensoriar qualquer tipo de fluido que esteja dentro do range de temperatura deste sensor. Então ok, este sensor é bem fácil de ser instalado no seu sistema. Como podem ver aqui, ele possui apenas três pinos, igual um transistor qualquer, sendo que o pino número 3 vai à alimentação, 5 volts no caso deste sensor. O pino de número 2 vai ligado à entrada ou saída digital que você vai utilizar para comandá-lo. Lembrando que o pino que você vai conectar, se for utilizar algum outro microcontrolador, ele deve possuir a capacidade de alternar entre entrada e saída durante a execução. Por exemplo, no PIC tem alguns pinos ali que eles não funcionam nos dois sentidos, certo? Então você precisa ficar de olho nisso. No caso do Arduino, não tem problema nenhum. Todos os pinos aqui são entrada e saída. E o pino de número 1 vai à GND. Um detalhe muito importante é que você deve colocar este resistor aqui de pull-up, sendo que este resistor vai ter um valor em torno de 100K. Vou até ajustar aqui no projetinho. Isso aí. Então este resistor aqui pode ter este valor de 100K. Ele serve para polarizar o pino de data do nosso DS18B20, pois ele é Open Drain, uma vez que ele precisa alternar entre entrada e saída e o comando vem do próprio microcontrolador. Então ele precisa receber esta alimentação externamente. Ok. Então a montagem, como vocês podem ver, é bem simples. Vamos dar uma olhadinha no nosso código-fonte. Ok. Então estamos aqui no nosso código-fonte. Temos duas bibliotecas que são necessárias para a comunicação com este sensor de temperatura. A biblioteca OneWire, que já vem padrão na maioria das instalações do Arduino. Caso você não tenha ela, pode instalar. Vamos ver daqui um pouquinho como fazer isso. E também a biblioteca Dallas Temperature. Esta biblioteca aqui é responsável pela comunicação com estes sensores da Dallas, incluindo o DS18B20. Para você instalar na biblioteca, vem aqui em Sketch, incluir biblioteca, gerenciar bibliotecas. Ele vai abrir aqui o gerenciador da própria IDE do Arduino e você pode fazer então a busca pela biblioteca que você quiser instalar dentro da sua IDE. Então, por exemplo, podemos buscar aqui pela Dallas Temperature. Está aqui ela. Então já está instalada e está na última versão. Você pode instalar então as bibliotecas diretamente por aqui na própria IDE do Arduino. Na sequência, nós temos aqui na linha de número 6 a definição do sensor para a comunicação OneWire. Tenho aqui então utilizado o sensor de número 7 conforme o esquemático que vimos anteriormente. Temos também na linha 9 a criação do objeto para a comunicação OneWire. Isso aqui é importante. Caso contrário, a Dallas Temperature não vai conseguir efetuar a comunicação. Então, como vocês podem ver aqui, nós criamos este objeto passando qual é o pino que será utilizado pela biblioteca OneWire. Se você tiver aí outros tipos de sensores e quiser colocar em outros pinos, basta você copiar esta linha e trocar o pino na hora de você criar este objeto. Na sequência, temos aqui a criação do objeto Dallas Temperature para então utilizarmos a biblioteca de comunicação. Eu dei o nome dela de DS18B20. Então, dentro do software, será chamado por DS18B20 todas as funções que nós temos dentro desta biblioteca. Aqui nós estamos conectando, através de um ponteiro, a nossa comunicação OneWire para esta biblioteca Dallas Temperature. Na sequência, na linha número 13, nós estamos criando uma variável que é uma estrutura, na realidade, do tipo device address. E ela tem o nome de sensor. Vamos utilizá-la para armazenar o endereço do nosso sensor. Todo sensor que utiliza a comunicação OneWire possui um endereço interno, pois você pode colocar mais de um dentro do mesmo barramento de comunicação. E este endereço, ele vem fixo em cada sensorzinho. Pode ir de 0 até 16, no caso do DS18B20. Na sequência, nós temos a função Setup, que irá inicializar a nossa porta serial com uma velocidade de 9600 BPS. Temos também a inicialização do nosso sensor, chamando assim o nosso objeto DS18B20 e passando o parâmetro Begin. Aqui, na realidade, nós estamos chamando uma função que temos lá dentro desta biblioteca, a função Begin. Na sequência, estamos escrevendo na porta serial, inicializando, e temos também a obtenção do endereço do nosso sensor. Então, utilizando a função GetAddress, que está dentro do nosso objeto DS18B20, nós retornamos quem é o endereço diretamente para a estrutura sensor, que é uma variável, por assim dizer. Esta variável, então, vai guardar quem é o endereço do nosso sensor que está no barramento. Na sequência, aqui na função Loop, começamos com a criação de uma variável do tipo Float. Esta variável, com o nome Temperatura, vai armazenar, obviamente, a temperatura que vamos ler do nosso sensor. Linha 31, nós estamos requisitando a temperatura. Este sensor, que trabalha com o anuário, ele passa por algumas etapas para a sua comunicação. Primeiramente, ele é inicializado. Depois, é passado qual é o comando que nós queremos que ele execute. Por exemplo, trazer o valor de temperatura em graus Celsius. Então, é o que está sendo feito aqui. Neste momento, esta função, que está lá dentro da biblioteca, vai enviar um comando para que o sensor apure o valor da temperatura e guarde no seu registrador interno. Certo? Depois disto, depois que ele conseguir efetuar isto, vai levar alguns microsegundos para ele fazer isso, nós podemos efetuar uma nova comunicação e pedir que ele nos entregue o valor da temperatura lido no ciclo anterior. E é isso que fazemos aqui na linha 32, utilizando a função GetTemp de dentro do DS18B20, passando, é claro, o endereço do nosso sensor. Obtendo, então, o valor de temperatura, ele é guardado, então, dentro da variável Temperatura. Linhas 35 até 37, estamos unicamente escrevendo os valores na porta Serial para podermos ler utilizando o Serial Monitor. Então, temos aqui um Serial Print Temperatura 2 pontos e espaço, Serial Print Temperatura, então, estamos escrevendo aqui a nossa variável, o conteúdo dela, e na sequência, apenas colocamos ali, que é em graus Celsius. Temos aqui um delay de 3 segundos para que possamos acompanhar com mais tranquilidade no Serial Monitor e fechou aqui a função Loop. Tudo prontinho para nós testarmos isso aqui na prática. Então, pessoal, aqui nós temos a nossa montagem com o sensor DS18B20. No pino mais à esquerda, nós temos o GND, que está ligado por este fiozinho azul. Aqui nós temos o resistor de 100K, que está indo na alimentação de 5 volts, que vem lá do Arduino, e vai para o pino do meio, o pino de número 2, que é o pino data. E aqui nós temos a alimentação que está no pino de número 3 do DS18B20, e que vem dos 5 volts aqui do próprio Arduino. Vou reiniciar ele aqui. Isso aí, damos um reset nele. Uma vez que eu mexi com a plaquinha aqui, pode até ter travado o sistema. Agora vamos dar uma olhadinha na Serial Monitor. E aqui está ela, temperatura de 29,5 graus aqui nos laboratórios da Bobson P&D. Vou utilizar o soprador térmico para aumentar essa temperatura, e vermos que realmente ele está lendo a temperatura a partir do sensor. Então, podemos ver ali, a temperatura já está em 34 graus e subindo. Isso aí, 37, 41. É isso aí, então. Está funcionando certinho o nosso sensor DS18B20. Mais uma opção de altíssima precisão para você utilizar em seus projetos com Arduino. E este foi o nosso vídeo da semana da série Arduino. Espero que você tenha gostado e já tenha deixado o like aí para dar aquela fortalecida no canal. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão de tema, utiliza os comentários do YouTube. É para isso que eles servem, para trocarmos uma ideia e também conversarmos sobre engenharia e tecnologia. Para não perder os próximos vídeos, nos siga nas nossas redes sociais. Todos os links estão aí na descrição do vídeo. E caso você queira desenvolver algum projeto profissional conosco, pode entrar em contato através do e-mail contato arroba bobsyn.com.br. A Bobsyn P&D é especializada no desenvolvimento de projetos desde a sua especificação até a entrega de um protótipo para teste em campo e em bancada, desenvolvendo projetos de controladores digitais e sistemas IoT em geral. Então é isso aí, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.